Pai Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai, você é o meu grande amigo Quando você conversa comigo Pai, você é o meu grande amigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar por si só Que bom que o amor Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Vida que a gente só tem que viver Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, filho Vida que a gente só tem que viver Vida que a gente só tem que viver Tudo vem eister carro Ficou-lido Ótimo